Tudo bom? Queria um bilhete. Obrigado, viu? A gente tá alheio, maldito. Salve, galera, lá do B. Eu sou o Samuel Osidoro, ó. Meus amigos do Segredos do Busão CG me desafiaram a pegar um ônibus no horário de pico aqui de Campo Grande, 5h30 da tarde. E pra ver, véi, como é o fervo. Mano, eu que sou de São Paulo, capital, pegava o Carumbé. Põe a foto do Carumbé aí, dá um Google. Eu expresso pro inferno, véi. Virei ciclista aqui em Campo Grande por isso também. Eu não aguentava andar de ônibus, eu sou hiperativo, não consigo ficar esperando. Tô comecei a andar de bike, então hoje eu vou andar de ônibus. Segredos do Busão CG, os caras tão fazendo super sucesso aí no Facebook. E eu vou trocar ideia com o ADM da página aqui e pegar um busão com ele, né, mano? Segredos do Busão, que segredos tá tendo esse busão, né, não? Chegar no lado B, é nóis. Meu mano dos segredos do busão, você é ADM da página? Sou administrador da página, a gente tá aí há 5 meses aí. 5 meses só, sucessão, hein, cara? Bem pouco tempo, a gente fica admirado com o sucesso, a gente não esperava tanto sucesso em pouco tempo. E rola muita paquera no busão, né, cara? Tipo, tira a foto de quem gostou e manda, né? Sim, mano. E tem gente que fica brava, né? Tem, cara? Vixe. Na página falaram pra gente pegar os 70, né? Então vamos entrar nos 70. De manhã ainda é um pouquinho pior. E o pessoal tá indo tudo no mesmo horário aqui, tem gente que sai 7, tem gente que sai 5, então aqui tá meio dividido, mas de manhã é tudo a mesma coisa. O que você acha que tem que fazer pra melhorar isso aí? Aumentar o número de frota, né, o número de ônibus no horário de pico, que é das 6 da manhã às 7, das 5 da tarde às 7 da noite. Cara, chegou o busão, é esse busão? É esse aí, ó. Jesus Cristo, mano. Tá um pouquinho apertado aí? Tá um pouquinho. Quando alguém vai sair, você sai junto sempre. Tem que sair junto, sai aquele lote, né? É exercício, né? É, mais ou menos. Dinástico. Valeu, p... É esse que a gente vai pegar? Gente, desculpa tá atrapalhando aqui a viagem de vocês. Poderiam estar matando, estar roubando, tô aqui fazendo um vídeo. Se alguém quiser falar aqui com o lado bem do Campo Grande News, então por favor, tô dando voz pra vocês, vamos trocar uma ideia, falar o que vocês acham que pode melhorar. O busão lotado aí, ao invés de melhorar a qualidade, né, no serviço, aumenta o valor, né? Pela qualidade que ela oferece, tá caro, né? A qualidade tá como? Muito precário, ainda tá abaixo do esperado. Mas tem horóscopo ali na televisãozinha. É. Qual o seu signo? Mas é leão. Leão, você é leão. Cara de braço. É ou é assim mesmo? Leão ou é assim mesmo? Roberto Cássio, como é que tá a linha de 70 aí? Chique? Tá horrível, mas eu quero reclamar o seguinte. Nazarã, subir Nazarã, que é um bradesco lá em cima, né? Perto da TV. Tiraram o ponto de lá, tiraram a casinha, colocaram só um ponto de madeira lá. Só o pau. Isso, só o pau. Colocar lá agora, solão, chuva, tudo, pessoal sofrendo. Você tá até bronzeada, tomou um sorvão. Tô bronzeada, ficou horrível, hein? Isso daí é sacanagem pura. Brenda, o que você faz pra driblar essa muvuca? Tem como ou não existe? Bom, a gente que é mulher, a gente sofre porque é muita lotação. Então sempre vai ter gente acolchando a gente mesmo. Então aumentar as frotas seria uma solução. Os horários também flexíveis pra gente. Você pega essa linha aqui todo dia? Todo dia. Como é que é? Sempre essa dureza? É, sempre. Quando não é assim, é pior. Chega uma hora que acostuma, que fala assim, eu não vou reclamar mesmo, não. Não adianta? Vai adiantar? Vai. Hoje vai adiantar. Hoje vai adiantar. Você pode reclamar aí. Tem que pôr mais ônibus em todas as linhas, não é só em algumas linhas. Três meses atrás, nós tava pegando ônibus com ar-condicionado. Não sei se vocês lembram. É, hoje a gente já não tá mais. Sumiu esses ônibus. Eu não sei onde que tá. Eu não sei onde que tá. Esses ônibus sumiu. Pô, todo busão tinha que ser igual àquele, cara. Sério, meu? Não. O que falta pra gente ter uns busões desses aí? Esse busão tem ar, mano. Quem desceu desse busão se esse busão tá com ar? Esse ônibus tá quente, mano? Tá quente pra c******. Mas esse é o ônibus que tem ar? Mas é quente. Sério? Não deu nada. Sério mesmo, olha isso aqui. Tô jogando truco na mesa do bebedouro, mano? Com certeza. Não tem água? Joga truco. Joga truco. Mesa de bilhar. Cara, a conclusão que a gente tira é que a única parte boa é arrumar um crush aqui, né? Pois é, a única parte boa é você arrumar um crush, porque o calor, a lotação... Cumpri o desafio, cumpri o desafio. Tá cumprido o desafio. A gente andou nas 70, do morenão até aqui, lotado no calor. E vai continuar lotado por muito tempo. É isso aí. Espero que os responsáveis assistam esse vídeo e tomem a devida providência. Pelo amor de Deus, tá calor demais, tá lotado demais, não tem água. Tô andando de bike. Não tenho paciência pro bagulho, não. Mas é isso aí. É nóis. Valeu, lado B. É nóis.